olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês vamos aqui para mais um vídeo tá pessoal resolvi fazer esse exemplo aqui pra vocês em papel assim porque é mais rápido do que eu colocar no computador e ser mais lento e aqui eu consigo dar mais exemplos pra vocês tá então o que é que eu vou fazer aqui pessoal é esse vídeo vai ser em duas partes tá é todos os vídeos que eu vou postar aqui relacionados treinamento faz em duas partes porque porque um eu explico aqui como funciona tá é no caso aqui eu vou explicar hoje sobre esses resistores né é as tensões aqui com resistores é com dois e com três resistores e depois vou fazer outro vídeo é corrigindo os defeitos com dois também e defeito também com três resistores tá e vocês ficam ligado aí no vídeo que eu vou postar vídeo sobre é é potenciômetro né com ser é com defeito também e também como fazer os cálculos tá é também sobre vdr e ptc ntc é termistores então vou postar vários vídeos aqui então vai seguir sempre essa sequência é eu ensino como funciona aqui tá e depois vai para parte de defeito tá vamos lá para ser rápido aqui eu fiz logo aqui mais ou menos seis exemplos aqui com dois resistores e mais ou menos aqui uns exemplos aqui também com três resistores vamos lá pessoal é fácil de fazer isso aqui depois que pega a prática depois que o negócio anda rapidinho tá beleza vamos lá eu tenho nove volts aqui tá considerando que aqui é nove volts eu considero que aqui eu tenho 10 r aqui ou seja 10 é pra mim vale um é 30 quanto é 30 é mais vezes que é três vezes não é maior que 10 então eu tenho quatro vezes aqui então o que é que eu vou pegar pessoal vou pegar aqui quatro vezes eu vou pegar um 9 dividir por quatro tá então fica fácil aqui de pegar esses nove aqui ó eu posso fazer qualquer divisão tá até na calculadora mesmo aqui é eu vou tá eu sim dividindo ou na mão tanto faz tá tranquilo então se você souber também de cabeça também vocês facilita para vocês se você for dividir por exemplo se não sabe de cabeça aqui como fazer o é quatro vezes né por nós você faz por dois pega o novo aqui por dois quanto é que dá da quatro e meio né por dois aí você vai pegar esses dois aqui e vai dividir aqui aqui né quatro e meio dois então dividir isso aqui por dois de novo vai dar dois ó e vinte e cinco sei lá tipo assim tal então vai seguindo se for doze dividir se for dez seja lá qual for voltar e vai dividindo assim então se eu dividir por quatro deu dois vinte e cinco eu sei que esse valor aqui esse registro aqui ó ele vai ser dois e vinte e cinco correto é isso dois e vinte e cinco e esse aqui o que acontece esse registro aqui o registro pessoal sempre o registro de maior valor é o que retém maior tensão então esse registro aqui tá dizendo que ele vai pegar três vezes ele vai reter atenção três vezes o valor de um das né que ele é maior então se 10 vai reter dois e vinte e cinco então isso aqui vai reter o que seis e setenta e cinco ó a caneta também é ruim aqui tá então esse registro aqui ele vai ficar com seis e setenta e cinco isso aqui vai ficar com dois e vinte e cinco tá então se eu for botar a minha ponta de multímetro aqui no zero volt aqui no terra eu vou pegar a ponta vermelha e colocar aqui aqui é para tá dando seis e setenta e cinco tá então nesse ponto aqui vai ser seis setenta e cinco vou pegar esse outro aqui 12 volts tá então aqui o menor registro é como se valesse um e aqui um carro é né cinco vezes maior do que está cabe isso aqui 200 r 200 homens se vale um então um cavalo cinco vezes aqui então que vai ser cinco vezes maior do que esse então vou pegar o 12 volts e dividir ele por quatro e 16 então 12 dividido por seis vai dar dois a dois volts então se aqui é cinco vezes 12 volts então bem aqui pessoal vai ser 10 volts estava aqui vai ser zero vou se eu pegar a ponta preta colocar aqui pega a ponta do motivo vermelho coloca aqui eu tenho que encontrar 10 volts tá e aqui vai sobrar dois volts daqui pra cá que vai ser uma vez 12 volts aqui vai ser dois ou então esse registro aqui de 200 fica com dois volts volts e esse outro aqui fica com 10 volts tá pega esse outro aqui nove volts esse aqui é o menor menor vale uma vez o maior que quantas é maior do que os 50 duas vezes eu vou pegar 9 dividir para três então dá 3 então esse registro aqui fica com 3 e aqui é 2 vezes o 3 que é 9 dividido aqui por 3 é igual a 3 tá então isso aqui vai ficar com 6 volts e esse aqui com 3 eu vou pegar aqui e botar a ponta do motivo que vai ser zero e aqui vai ser 6 beleza vai ser 6 volts sobre isso aqui pessoal da mesma forma aqui vai ser um quantas vezes é 400 maior do que 50 8 né 8 vezes então esse aqui é uma vez aqui então 18 vai dar 99 então cada isso aqui vai valer uma que é zero e aqui vai ser 1 volt tá isso aqui tá caindo uma queda de tensão de 1 volt e aqui tá caindo 8 volts sobre esse aqui maior ok vamos pra esse outro aqui ó é bem simples assim pessoal da prova a retunha fazer isso aqui ó por exemplo esse aqui é é como fosse 1 e esse aqui fosse 3 aí 4 aí 12 né 12 volts só que eu pego 12 volts e divido ele por 4 vai ser igual a 3 então esse aqui vai cair 3 volts sobre esse né e sobre esse aqui vai cair é bem mais vai cair 3 vezes 3 9 vai cair 9 volts sobre isso se eu pegar o motivo aqui vai dar 9 volts e aqui vai ser 0 voltou se eu pegar daqui para cá e para dar 9 volts e assim vai tá é é eu vou pressar aqui porque já tá com 6 minutos tá mas é bem simples aqui pessoal aqui é 1 e aqui é 3 dá 4 12 para 4 vai dar 3 então aqui ó esse aqui é 1 então tem 3 volts sobre esse 3 volts bem aqui eu vou medir nesse ponto o restante dos outros vai ficar aqui 9 volts sobre esse aqui tá é bem simples aqui vamos aqui para esse aqui aqui com com 3 resistores pessoal é a mesma coisa não tem não tem assim tem dificuldade se eu pegar aqui ó aqui é uma vez é o menor pega o menor registro é um aqui vai ser duas vezes né maior do que esse e 753 vezes tá então tem 3 2 5 6 12 dividido por 6 vai ser igual a 2 então esse aqui tá levando 3 vezes 2 3 vezes então aqui 3 vezes 2 é igual a 6 aqui é 6 volts nesse ponto que é 0 volts aqui se eu pegar aqui nesse outro aqui ó tá levando 2 vezes 2 vezes 2 4 vem 4 volts para cá vem 4 volts para cá isso aqui tá ficando com 4 volts tá só que eu pego 6 volts e e aumento mais 4 então aqui vai ser 10 volts ó tá e esse outro só tem um que é 2 volts aqui então é assim eu faço sempre essa soma 0 aí eu somo quantos volts vai ficar aqui e vale para lá tá tá aqui do mesmo jeito se eu pegar qualquer um desse aqui pessoal segue o mesmo padrão pega esse aqui tem 3 iguais ó isso aqui vale 1 aqui de 1 mega o resto de 1 mega esse aqui também de 1 mega esse aqui de 1 mega são três resistores iguais então 9 dividido para 3 vai dar 3 então sobre essa ponta aqui é 3 volts esse outro ponto aqui é 3 volts também só que ele soma então vai ficar 6 volts aqui e esse outro aqui vai ser o 9 então fica assim ó 3 6 e 9 porque esse é isso vale 3 esse outro vale 3 e esse outro vale 3 pontos 3 volts tá então segue esse ritmozinho vamos tentar esse outro só fica torto aqui porque eu sou esquerdo e eu escrevo meu tipo japonês fica aqui ó 1 1 1 1 para 2 1 para 2 e 300 ou menor 300 o constrangente cabe 1 k2 4 então cabe 4 aqui também então 4 4 8 e 9 então 9 dividido para 9 vai dar 1 então esse aqui é 4 vezes 1 então bem aqui nesse ponto é para dar 4 volts tá por quê porque você estou aqui ficar com 4 volts esse outro aqui fica com 1 volts então 4 mais 1 5 então nesse ponto aqui vai ser 5 volts e esse outro aqui fica com 4 volts tá não tem segredo não só é fazer essa essa esses cálculos assim que dá tudo certo tá ó sempre o menor isso aqui não é o menor vale 1 esse aqui é o menor também é igual vale 1 também quantas vezes esse aqui 10 ohms cabe dentro de 1k cabe 10 vezes então isso aqui vale 10 então são 12 vezes ó então aqui é 12 volts dividido para 12 vai dar 1 então e sobre esse resistor vai ficar 1 volt sobre esse outro resistor vai ficar 1 volt sobre esse resistor aqui vai ficar 10 volts então se eu for medir nesse ponto aqui do resistor vai ser 1 volt se eu for medir nesse outro ponto aqui vai ser 2 volts por quê? porque 1 desse resistor com mais 1 desse outro vai dar 2 volts e depois sobre esse aqui vai ficar os 10 volts né que soma os 12 volts vamos fazer aqui outro ó aqui outro igual também ó um R vale 1, um R vale 1, outro R vale 1 3, 2 para 3, 4 então esse resistor aqui fica com 4 esse outro resistor fica com 4 esse outro resistor fica com 4 então se eu for medir nesse ponto vai valer 4 volts se eu for medir nesse ponto eu vou encontrar 8 volts e se eu medir nesse ponto vai ser 2 volts desculpa aí que o cachorrinho tá aqui tá vamos aqui pra esse ainda falta mais 2 ver aqui se eu consigo fazer só desculpa aí o cachorro vamos lá aqui ó vale 1, né? 200 aqui vale 2 vezes, né? é 2 vezes 200 esse aqui vale 3 vezes 200 3, 2, 5, 1, 6 12 dividido pra 6 é igual a 2 tá? então vai sair 2 volts pra cada um então se aqui é 2 volts esse aqui vai ficar com 4 volts se esse aqui é 3 vezes vai ficar com 6 volts e esse aqui vai ficar uma vez vai ficar com 2 volts então aqui se eu for botar o multímetro aqui eu vou encontrar 4 volts se eu for botar o multímetro bem aqui eu vou encontrar 10 volts né? porque a soma de aqui é 4 e aqui é 6 e se eu botar aqui vai ser uns 12 volts mesmo normal ok? já tem mais um vamos fazer o último aqui pra finalizar essa parte, tá? vamos lá o menor que tem é esse aqui vale 1 aqui é 2k vale 2 e aqui 2k vale 2 então 1, 2, 5 12 pra 5 é o que? 2 ponto 2 ponto alguma coisa se fosse 6 era 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 2 fechado como é 5 vai ficar sei lá 2.40 alguma coisa desse tipo, né? vamos lá então aqui vamos dizer que fica como é você quer ficar com 2 fica 4 pontos a gente fica 4.80 com esse esse aqui fica com 2.4 esse aqui com 4,80 se eu for medir aqui vai ser 4,80 né? com o multímetro com mais 2 se eu for medir aqui vai dar 6,7,20 e se eu for medir com o resto vai fechar os 12 volts tá? pessoal é simples assim eu fiz na mão aqui pessoal pra fazer mais exemplos né? pra dar mais exemplos voltem o vídeo dê uma olhada tá? e agora pessoal eu vou fazer é como a gente encontrar em circuito esse parecido pra ver se eu acho um papelzinho aqui que eu encontrei um papelzinho aqui amassado esse eu acho aqui pra mim fazer agora os exemplos com defeito pra gente encontrar os defeitos tá? então o próximo vídeo vai ser os defeitos como essas malhas aqui beleza? valeu um abraço aí até o próximo o próximo